Fala meus amigos, tudo beleza? Primeiro de tudo quero pedir desculpa pelo áudio, deve estar com um pouco de eco devido a que o ambiente está vazio ainda E para que vocês não percam muito tempo ouvindo o que eu tenho para dizer então eu vou começar a construção do painelzinho de ferramenta ali atrás e enquanto isso eu vou dar algumas explicações para vocês do que está acontecendo aqui com o canal Quero esclarecer algumas coisas para vocês Por que eu estou colocando projetinhos mais simples no canal? Bom, começou minhas aulas, estava com bastante matérias consegui compalidar algumas, ficou mais tranquilo Segundo motivo, agora estou morando com a minha namorada A gente está aqui em uma nova residência e metade das minhas coisas estão aqui a outra metade está na casa do meu avô e eu tenho coisas em casa também Bom, vai demorar um pouquinho até eu trazer todas as coisas para cá Hoje já instalou a internet, já ficou muito mais fácil de fazer as coisas aqui Estava dando muito trabalho porque eu gravava aqui, editava aqui depois eu ia lá na casa da minha mãe fazer a postagem do vídeo Mas tem boas notícias meus amigos Por que? Aqui o ambiente é muito grande Quer ver? Vou colocar a câmera aqui quase no finalzinho aqui da parede Calma aí, deixa eu ajeitar aqui Aqui desse jeito mesmo galera Bom, com a câmera no final da parede Aqui pega todo esse espaço Qual que é a minha ideia aqui? É aqui atrás fazer um painel de ferramenta Aqui em cima deixar as ferramentas elétricas mais brutas Aqui na frente eu vou colocar uma bancada No qual eu vou realizar os projetos Aí vocês provavelmente vão ver Eu fazendo um projeto dessa câmera aí E também vou deixar Vou fazer também um joguinho de câmera Pegando essa própria câmera E às vezes mostrando na bancada Vai ficar mais legal Esse modelo de vídeo assim E no vídeo de hoje eu quero fazer esse esclarecimento para você E também aproveitando que chegou aqui O novo mascotinho do canal Deixa eu mostrar para vocês Olha só pessoal Que fofão Esse aqui é o Apollo Olha lá, Apollo Calma aí pessoal Vou trocar a bateria da câmera Que está acabando e já a gente continua Esse ambiente é maior do que o outro Acho que eu gravava Tem aqui Tem uma janela Olha, estou com várias coisas aqui no chão Ali está as tábuas do painel E minha ideia aqui Nessa parede futuramente Fazer um outro cenário com nichos Certo? Um negócio diferenciado também Né, Apollo? O que você está achando da gravação, cara? Tchau, tchau Tchau, tchau Então meus amigos, terminei de fazer a fixação aqui, eu iria utilizar 4 tábuas, coloquei 3, acho que a altura ficou boa, se eu colocar mais uma tábua vai ficar muito alta, eu nem vou alcançar as ferramentas. E agora chegou a hora de realizar a pintura. Pensei vários tipos de tinta, pensei em pintar de preto, pensei em pintar de branco, mas como é madeira, creio que vai ficar mais bonito se eu pintar de verniz, certo? Tinta à tinta, Derek! Tinta à tinta, dinta, dinta, de bastante marco, tinta sobre a montagem doidadão, e esqueça de deixar a tinta e baixar na pintura. Tinta à tinta, dinta, dinta, de bastante descanso, E assim a tinta, a tinta, de tinta, de cada um pouco de pincas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então meus amigos, finalizei aqui o painelzinho de ferramenta, esse vídeo já está ficando grande, eu iria pôr também as ferramentas nesse vídeo, mas eu deixo para pôr em outro vídeo futuro, para não ficar muito grande aqui e não consumir muito o seu tempo, tranquilo? Como vocês podem ver, ficou bem simples, além de ficar simples, ficou bonito também, certo? Espero que vocês tenham gostado, caso você for fazer, tenho certeza que você deve estar se questionando aí, Fabrício, como que eu faço para pôr as ferramentas? Bom, para pôr as ferramentas, você pode utilizar parafusos e parafusar ele ali na tábua, ou dependendo da ferramenta, você pode utilizar esses ganchinhos aqui, eles são os ganchinhos que você consegue rosquear na parede também, tranquilo? Ó, no próximo vídeo eu vou ensinar como colocar as ferramentas, então deixa o likezão aí para fortalecer, eu espero que vocês compreendam o porquê de eu estar colocando vídeos mais simples, daqui uns dias já vou voltar aqui com o estúdio todo arrumado e aqueles projetinhos caseiros que eu sei que vocês adoram, beleza? Então pessoal, likezão para fortalecer, fique bem, tenha uma ótima semana e domingo que vem é Páscoa aí, aproveite esse tempo para vocês curtir junto com sua família, beleza? Valeu pessoal, tchau, tchau, fui!